Mas é tudo bem, é tudo bem. Falando no meu joelho, é uma coisa bem interessante. Você sabe que eu fiz tudo aquilo de coração pensando que nunca me prejudicasse em nada. Eu pensei que amanhã a pessoa viesse me ajudar, mas foi o contrário. Eu fui prejudicada, ninguém me ajudou em nada, e tive problema sério mesmo, e eu mesmo sozinho não podia fazer nada, é claro. Então eu pedi apoio, porque eu sou uma pessoa que tem vergonha. Então eu pedi, cheguei e pedi apoio, mas não tive apoio mesmo. Fiquei, vamos dizer assim, praticamente jogado na rua, sem que ninguém quisesse me ajudar. Mas tudo aconteceu, graças a Deus desceu com o Anjo do Céu e me ajudou bastante. Tive a felicidade de ir para São Paulo, aonde eu me recuperei, porque naquela época existiu o Brandão, que era treinador do Corinthians, e ele falou, não, você vai para São Paulo, eu vou te ajudar, e nós temos o Corinthians a te ajudar a ficar bom. Graças a Deus, apareceu um santo na minha frente e me ajudou e foi o Corinthians. Eu fui para lá e fiquei bom na minha perna, graças a Deus. O Mané Garrincha do interior, que muitas vezes teve sua ingenuidade aproveitada e sua genialidade explorada, diz que não guarda rancores de sua passagem pelo futebol. A minha vida, em 62, 62, 63, foi bastante difícil para mim na época da minha separação da esposa lá em cima. E foi muito duro para nós, tanto para mim como para a Elza, para os filhos da Elza estudarem em colégio, tudo isso, tudo isso. Então, foi uma vida bem dura, onde todo dia era coisa, mais coisa, mais coisa. Mas nós tivemos, assim, a grande felicidade, porque eu sou uma pessoa bem mais calma, a Elza mais nervosa. Eu cobria sempre aquilo, eu procurava dar sempre carinho para ela no momento que ela mais precisava, porque ela era muito nervosa. E tudo para ela se tornava mais difícil. Para mim também, eu sei que era difícil, porque eu tinha, por exemplo, vergonha de voltar ao clube de futebol para treinar, para fazer qualquer coisa, eu tinha vergonha. Mas ela era pior, porque a Elza vivia mais perto do público, tudo aquilo. E eu ficava muito com medo. Isso veio da parte do outro lado, o advogado da falecida esposa, e uma coisa. Mas hoje nós estamos felizes. Graças a Deus mudou tudo. Nós estamos numa maré bem boa, graças a Deus. E eu estou feliz da vida, tem um filhinho lindo, tem 11 meses, vai fazer um ano. E eu acredito muito que a vida mudou bem mesmo para a gente. Uma vontade que não morre. Continuar. Tocar a bola com intimidade. Fazer o alegre vai, mas não vai. Tudo isso ainda vive em garganta. Ele acha que ainda tem direito de jogar em garganta. Bem, minha vida está bem, obrigado. E você sabe que o jogador de futebol nunca para, ele continua sempre lutando. Apesar de tudo estar bem, tudo estar 100%. Mas você sabe que a gente não pode parar, não. Quando a gente parar, a gente fica enferruja, tudo isso. É muito bem disso. Então eu tenho, por exemplo, o que tenho que fazer. Por exemplo, eu vou para São Paulo, eu tenho a academia de Poupança, onde eu tenho sempre o meu negócio lá a fazer com eles. E viajo muito com o milionário em São Paulo, onde tem nosso time de veterano. É veterano só no nome, mas é veterano que já é o contramador. E tudo isso é minha vida. Quer dizer, ela continua a mesma coisa. Não sou mais profissional, mas pelo menos tem o nome. E a gente tem nosso meio de viver. Nosso meio onde a gente pode... E depois, vamos dizer assim, quando você treinar. Eu acho que, por exemplo, eu joguei no Botafogo 13 anos. Eu queria ver se tinha direito no Botafogo naqueles 13 anos que eu vivi tanto tempo lá jogando com eles. E que tivesse que voltar o Botafogo para ser treinador. Era a maior felicidade para mim começar como treinador no Botafogo, mas com todo aquele direito que eu perdi e deixei no Botafogo durante 13 anos. Eu acho que seria, para mim, uma maior felicidade ir para o Botafogo. As injeções no seu joelho machucado. Tudo isso pode ter interrompido sua trajetória pelos campos do mundo. Mas, Garrincha ficou. Não só na história do esporte. Ele está no campo de terra ou no estádio superlotado. Em cada drible que passa a torcida a gritar. Não só na história do 교육. Mas, pissas-se. encybrumbando sua trajetória. Seuleich o suggesting-se é que tem alles saúde no coláju. Era por sua pretaita. Safad muchísimas muito bében. No 정황 deайrique. Espetida com a Minha Manhã. Engunidade do Brasil. Asustadora da Girl rough esquerda. Legenda Adriana Zanotto